Olá, é dando continuidade ao pensamento urbano, Corbusier criou a unité de habitação, que seria a unidade, essa unidade que todos os habitantes teriam um local onde eles poderiam se saciar de todas as necessidades, ele não precisaria ir para a cidade ou para um centro urbano mais próximo para resolver seus problemas, ele teria sua habitação, teria sua creche, um local para as crianças, teria sua escola para o primeiro, segundo, primeiro grau, era só para infantil, teria alguns serviços básicos de corte de cabelo, hospitalar também, pequeno claro, clínico e coisas pequenas, porque isso é do dia a dia que a gente precisa, isso tudo dentro de uma unidade, de um prédio, isso baseado no que ele pensou isso? Quando ele fazia as viagens enormes, durava meses dentro do navio, ele achou que a estrutura do navio, era claro isso para ele, era um elemento simbólico de uma unidade habitacional perfeita, onde você tem a cabine, sua cabine, a maioria das pessoas passam o dia ou a noite, e tem os serviços fora da cabine, que seria na parte superior do, que eles chamam assim, ocean line, a parte de cima do navio, que seria o teto jardim, onde ele utilizaria para fazer alguns serviços, como vou ver na unidade da habitação, para lazer, para cultura, para esportes, e propriamente dito, uma parte, como se já tivesse ganho de novo o solo perdido abaixo do pilotis, que na verdade não era perdido, porque tinha também a função de passeio, a função de circulação, que servia também para a cidade. Então esse pensamento foi realmente construído no pós-guerra, a partir do apoio que ele teve do governo francês, não só na França, mas em alguns outros países, como a Alemanha, e até dito, eu não sei exatamente o projeto, mas alguns cinco, cinco tipologias dessas foram feitas na Europa. No Brasil a gente tem aqui em Pernambuco, Califórnia, que vocês tiverem a minha boa viagem, é uma típica unidade de habitação também, que tem ali embaixo teatros, que hoje são boatos, sendo um milhão do restaurante, mas isso fazia parte de um projeto público, como o Le Corbusier pensou. A estrutura independente, os serviços embaixo, a coberta que acredito que ele não utilizou como conduzir. O Holiday, que também é outro projeto nosso, muito interessante, que também já tem uma influência das curvas de Oscar, que é de Bosói, que também os dois são de Bosói, o cara da Califórnia e o Holiday, que tem a todos os princípios que ela me tem de habitação. Não deve certo, porque era uma coisa utópica. Você sabe que a gente, para ter uma sociedade organizada, onde mais de 130 pessoas convivam no dia a dia, ele tem que ter realmente uma educação, uma preparação que a gente ainda luta para chegar a isso, na maioria dos condomínios em Recife. Mas o princípio era excelente, ele resolviu o problema habitacional, resolviu o problema da cidade e a arquitetura crescia, não só pensando como um elemento isolado, apesar de ser um elemento isolado volumetricamente, mas se integrando à paisagem urbana, como vocês veem aqui nessa foto central. Você vê que ele é uma unidade retangular solta, objetivamente solta, para liberar o verde. A quantidade de área verde que tem ao redor da cidade dessa unidade é muito maior do que da padrão de tipologia normal, você veja, ao redor da cidade, dessa cidade tradicional pequena. Então ele consegue liberar, tem uma área verde maior. E a unidade interna, ela sendo uma coisa mais flexível. Ela pode ter uma beliche, ela pode ter uma cama de casal, ela pode se transformar no dia, dependendo de como seja a flexibilidade da família. E os usos completamente distintos. Você tem os usos habitacionais, o uso coletivo, o uso cultural. Então são coisas que ele integra numa unidade só, mas que traz, que é como se fosse uma cidade inteira junto. É essa grande vantagem que ele vê nesse projeto. E baseado nesse projeto, ele, em função de que? Em função das circulações, a gente criou essa tipologia. Que ele fazia um paralelo com as garrafas de vinho e os seus depósitos. Que uma garrafa de vinho, ao colocar um garrafeiro, ela é independente da outra. Ele fazia esse paralelo. Assim como a garrafa de vinho, são independentes umas das outras, uma família também deve ser independente uma das outras. Mas nem por isso os espaços devem ser deixados de utilizar. Ao contrário, devem ser potencializados essa interação entre uma garrafa e outra, cria-se esse vazio interno, onde se dava a circulação. Normalmente é onde a área de convívio. Era a rua da cidade, da unidade da habitação que ele criou. Mas, aproveitando esse pé direito duplo, ele criava um ambiente interno melhor para a pequena unidade, porque a largura dessa habitação era de 4 metros, ou 3,66m se não me engano. E um pé direito enorme, duplo, que não acontece normalmente com a unidade que utilizamos. Então isso que dava a grandiosidade do palácio e ao mesmo tempo a utilidade de uma cidade moderna. E nos espaços comunitários a mesma coisa. Quando se tem um restaurante, o pé direito é um duplo e por assim de diante. A estrutura independente, o pilotis, ele vai emadurecendo cada vez mais de projeto para projeto. Aí você vê que são verdadeiras esculturas. Aí você tem até um traçado interessante aqui, ele faz a reproporção do navio com relação à Catedral Gótica, com relação ao Arco do Triunfo, com relação ao Coliseu e até a Torre de Pisa. Ele acha que o navio é um elemento que se propõe a ser um paralelo entre essa arquitetura antiga, essa arquitetura já histórica, do nosso conhecimento, do nosso arquétipo. Mas aí ele sai fazendo umas diferentes propostas esculturais no pilotis. Você vê o pilotis na Alemanha e é diferente do pilotis francês. A forma da chapa, a forma de colocar, dá uma identidade ao concreto como se fosse uma pedra. Não é um elemento simplesmente frio, é diferente da nossa, vamos dizer assim, é como se ele naturalizasse um elemento artificial, que é criado pelo homem, naturalizasse como sendo uma pedra. E daí ele relê todo o pilotis, criando, claro, uma proporção com o homem, muito preocupado sempre com a proporção do homem, para não se ver perdido. E o uso do material, você vê que ele lança a pedra novamente no pilotis, também. Mas o concreto também trabalhado de uma forma rústica, para lembrar uma pedra, como se aquele concreto fosse uma pedra. Usa-se de outros elementos, como o Oscar sempre utiliza as marquises para marcar a entrada. Então ele se preocupa com o prédio como um elemento da cidade, como se fosse a relação dele com a rua. Não é à toa que ele faz parte dos elementos da circulação vertical alinhada com o traçado da rua da cidade. Ele faz pensando nessa integração. Não é um jogo aleatório. E a fachada, principalmente, você vê que a fachada é um jogo de cheios e vazios. Você vê onde tem mais vazios eram os espaços comunitários. Geralmente restaurante, clínicas, escola. E os espaços, pedreiros duplos menores eram as unidades habitacionais. E esses verticais, que se integram com a rua externa, é como se você soubesse. Ali é o acesso principal, onde eu vou ter todos, tanto a entrada quanto a saída. E a parte superior, que foi onde ele achava que era o grande ganho, em termos de perspectiva, em termos de uso, e a relação com o navio. Você veja que parece aquelas saídas de ar dos navios. Ele cria essas claradórias. E se usa como iluminação interna. Ou até como caixa d'água também, em alguns elementos. Ele faz uma releitura da caixa d'água, um volume contrastante com o horizonte. E a parte interna, ele cria salas de auditórios, piscinas, meio ambiente interno e externo. E uns muros quase chegando no parapeito, mas não é no parapeito. Para dar uma certa proteção para as crianças, para as pessoas, para o uso, de um modo geral. E acessos independentes nos andares mais baixos. Por exemplo, dos andares, vamos dizer, uma escada de incêndio completamente independente, ligada a uma área social. Que seria a área de, por exemplo, uma pessoa de fora, que não morasse na unidade habitacional, poderia ter acesso ao uso de um restaurante, ou de um serviço de limpeza qualquer. Ou até de médico, que existia também serviço de médicos. Então, existe uma integração completa, não só da parte do uso interno, né? Por exemplo, esse pessoal, isso aqui é só para os moradores. Então, seria cobertura. E essa área não, essa área social, tanto o pessoal de fora também pode vir. Então, tem essa escada completamente independente, não só por questões de evacuação, mas também de serviço e de uso. E de expressão plástica, claro. Isso era para todo o desenho do prédio. Não se restrigia à unidade nem à cidade. E ao puxador, assim como a Baal pensava aqui, você podia pensar do cinzeiro à cidade. Ele pensava do puxador à luminária, ao prédio, assim como um todo, um conjunto. A arquitetura para ele era tudo. Então, voltando assim um pouco ao exemplo de Chandigrath, que é um exemplo muito rico. Nós temos, de novo, os palácios de Chandigrath, né? Que ele faz uma relação que a gente tem, um paralelo com o que Oscar fez para Brasília, mas que aqui ele tem o uso do concreto de uma forma mais bruta, mais veemente, vamos dizer assim. Mas não deixando o lado poético paralelo com, por exemplo, nas cobertas, na parte de cima, que a Índia tem um elemento sagrado, que é a vaca. Na vaca ninguém mexe. Então, aquela questão do chifre, aqueles elementos culturais do local, ele absorvia e tentava expressar isso através da arquitetura. Inclusive, até da própria mão. A mão era um elemento para ele que simbolizava não a questão só do módulo, como nós vimos, do tamanho do homem, da proporção, mas principalmente da paz. Porque essa foi uma cidade criada em um momento de conflito para viver. Resolviu o problema de conflito na Índia. Então, foi criada essa nova capital de Chandigrath. E os palácios. Então, ele era um poeta, né? Ele criava em cima da poesia, em cima da escultura, em cima da iluminação, de um modo geral. Isso partia com todos os projetos dele. O mais ainda redundante, isso fica mais claro. E você pode dizer, poxa, ele perdeu todos os princípios da arquitetura que ele implantou. Não, pelo contrário. Ele estava mais maduro. Ele reutilizava esses princípios. Ele se reutilizou da história. Você vê que essa foi a irmã. A igreja roxã, antes de ser incendiada, ele tinha esse formato. Tinha formas curvas. Tinha formas pontiagudas. Tinha elementos que foram junto após o incêndio totalmente destruído. Mas que, ao ser chamado a fazer a proposta, ele tentou reinterpretá-los e recriá-los de uma outra forma mais moderna. Como os povos vão poder ver no filme. Então, você vê a estrutura independente que continua, mas não é radical. Ela apoia essa grande coberta, como sendo aquela grande abóbora que existia. Essas formas curvas são independentes da estrutura, mas é uma forma curva que remonta a própria coberta, a própria fachada da antiga igreja. Então, ele se recompõe. Ele não perde os princípios, mas ele transforma de novo os princípios num novo projeto. Ele não repete simplesmente a arquitetura internacional, como aconteceu no mundo. Aquela forma, aquele bando de prédio frio, de vidro, não. É muito pelo contrário. Ele cria uma estrutura cada vez mais oscaliana, vamos dizer assim. E Oscar soube ver esse lado das formas curvas. Mas você vê que tem essa análise desse projeto, dessa igreja, de Rocham, que o traçado, a simetria, as formas independentes, tudo isso ainda permanece. Mas de uma maneira mais madura. Que é isso que acontece com o arquiteto. Quanto mais velho, mais maduro e mais baseado nos seus antigos projetos, faz uma coisa mais moderna, mais nova, no sentido amadurecida. Não é que esteja repetido, mas de uma forma mais completa. Então vamos aqui ver algumas perspectivas de coberta, de acesso, alguns elementos de integração com arquiteturas menores, até os jardins já sendo utilizados, isso na década de 55. A integração entre espaço antigo com espaço moderno, funções distintas. É um exemplo de arquitetura para qualquer arquitetura. E o uso de, por exemplo, coisas... Veja o local que você faz o... Como que se eu disse? O confissionário, a releitura do confissionário. É interessantíssimo. Ele pega uma parede de concreto, praticamente inviolável, e nesse espaço você faz sua confissão. Assim como na entrada, um elemento completamente pictórico é a porta de entrada para receber os fiéis. E as aberturas? As aberturas é um canto, a luminosidade, como nós vamos ver depois no detalhe das fotos. Essa integração com relevo é impressionante. Você vê a antiga catedral no mesmo local e as pequenas moradias dos padres que mantêm o convento. Aqui ao lado, plenamente integrada essa construção e as construções antigas existentes. Esse é um local de peregrinação já há muito tempo. Consolidado. Não se perdeu muito, pelo contrário. Ainda está cada vez mais por ser de roxão. Por ser sido feita por Oscar ou por Le Corbusier, nessa data. E ele também é engraçado. Ele já nessa época previa que o uso não só interno da igreja, mas o uso externo. Você vê que esse batistério, esse crucifixo, era para ser feito com quase uma nova ação às pessoas que passeiam ao redor da igreja. Até a queda d'água faz uma escultura. Ele não é um suplemento de um túmulo caindo água. É uma base segurando uma futura queda d'água que, mesmo sem a água, se transforma num elemento escultórico e apreciação para uma vista provável. As aberturas, como vocês estão vendo no lateral, é um canto. Você vê quase que como sendo aquelas vitrais das catedrais góticas. Ele lembra aquela luminosidade, ele peneirar aquela luz para dar já um aspecto espiritual interno à capela. Aqui já uma vista maior, mais externa ainda, e na relação do homem. Você vê que a proporção do homem se rebate nas aberturas. Ele se rebate em todos os momentos, inclusive nas aberturas, vocês vão ver, posteriormente. Então, vocês vejam aí as formas quadrangulares dentro de formas orgânicas, peneirando essas luminosidades. É quase que um quadro, né? Percebem um quadro perfeito que muda ao passar do tempo, ao passar da hora. Outro projeto que ele também, de uma forma maior, rediz todo o pensamento dele é o convento de La Tourette. É, de novo, realmente, uma casa recorrente, uma vila savoar, mas de uma forma magnífica maior. É um quadrado que se inclina sobre um vale, sobre pilotis, e dentro tem toda essa riqueza formal que a Ronchanté tem, mas com uma austeridade maior por ser um convento. É um local de reclusão, onde as pessoas vão passar não sei quanto tempo estudando, refletindo o que seja a religiosidade. É uma forma diferente do projeto Ronchanté, é claro, é voltado para a área interna, como vocês estão vendo, apesar de ter uma certa relação com as janelas da casa da Sabó. E terminando, como ninguém é perfeito, a gente tem que mostrar que, apesar de Oscar ter toda essa riqueza, Oscar não tem combustível, ter trabalhado de uma forma tão rica, tão densa e tão madura, por momentos históricos, ele teve que se alinhar a alguns partidos que não foram muito benéficos à nossa história humana. Mas por isso, ele não deve deixar de esquecer todo esse legado maravilhoso, que eu acho que é difícil o arquiteto que consiga dar os avanços que ele deu para a nossa humanidade. mas nós temos que tomar uma aula mostrar todo o ser que não é tão perfeito como imaginamos. É um prazer ter vocês aqui, um abraço.